Deixa eu falar da Ritec Máquinas e Ferramentas! Ritec Máquinas e Ferramentas, gente, olha que legal! As lâminas de serra Sabre Bi-Metal da Starret permitem ação rápida de corte em grande variedade de materiais e espessuras. Estão disponíveis com várias dentições, que permitem cortar todo tipo de material. Gente, são as melhores serras do mundo! E aqui em Pirescaba você encontra, com preço excelente, na Ritec. Gente, Starret é na Ritec Máquinas e Ferramentas! Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista. O telefone é o 3437-3437. Alô, profissional da área! Está procurando Starret! As melhores serras são da marca Starret! Aonde? Na Ritec!